Bom dia, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos estar fazendo uma faixinha de bebê em crochê, tá bom? Essa faixinha é bem fácil, eu sempre faço ela para montar kits e vocês sempre pedem o passo a passo. Então, hoje eu vou estar gravando para vocês, tá bom? Para estar fazendo a faixinha, você vai precisar da agulha 1,75, agulha e linha para costura, faixa de seda, meia de seda, a cor da sua preferência, linha, eu vou estar utilizando a rosa bebê, tesoura e meia pérolas, tá? As pérolas é a gosto de vocês, eu vou estar usando a pérola número 4 e a número 5, tá? Mas vocês podem estar colocando aí a que vocês acharem melhor. Para estar fazendo a faixinha, eu vou estar fazendo a faixinha aproximadamente de 6 meses, a partir de 6 meses, um aninho, mas ela estica bem, tá? Então, serve provavelmente por muito mais tempo. Mas essa daqui, ela tem mais ou menos o tamanho de 6 meses. Se você quiser fazer um tamanho menor, é só você diminuir um pouquinho a faixinha, tá? A agulha também pode ser a agulha que você está acostumado a utilizar. Então, vamos lá ao passo a passo? A gente vai precisar também de um pedacinho de fita de cetim. Esse daqui é o número 5, mas se você não tiver a número 5, pode ser um pouquinho mais grossa, a número 9, tá bom? Eu vou estar pegando aqui a minha linha, a minha linha tem a text 295, mas você pode estar fazendo com qualquer linha, tá? Que você tiver aí em casa, a seu gosto, não tem problema, tá? Vou estar usando esse daqui, que já tem um restinho aqui. Eu vou estar fazendo aqui o anel mágico. Eu faço assim o meu anel mágico, mas se você sabe fazer de outra forma, você pode fazer, tá? Fiz aqui o meu anel mágico, ou círculo mágico. Vou fazer aqui uma, duas. Tenho aqui um total de três correntinhas iniciais. Dentro do círculo, eu vou colocar um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou colocar aqui dentro do círculo mágico um total de 16 pontos, contando com as três correntinhas. E aí, eu retorno com vocês. Fiz aqui um total de 16 pontos, vou puxar aqui o fiozinho do anel mágico. E vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fica assim o nosso círculo, aqui você pode puxar bem, dar um nozinho e arrematar o fio. Agora, eu vou fazer aqui um, dois, três correntinhas, vou pular um ponto de base e vou vir no próximo e fechar com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo e fecho com um ponto baixíssimo. Calma aí que eu... Minha linha enroscou aqui no novelo. Prontinho. Tô aqui, pulo um ponto de base e venho no próximo. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto de base e venho no próximo. Como o meu ponto tá aqui, eu vou pular esse e vou vir nesse. Um, dois... Três, pulo um de base e fecho com um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, pulo um, venho no próximo. Um, dois, três. Pulo um, venho no próximo. E aqui nós vamos fazer o... Faço uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, venho aqui no próximo. Faço um ponto baixo. E aqui eu faço um, dois, três. Nós vamos fazer aqui nossa última argolinha. Então, pulo aqui um pontinho, venho aqui bem no miolinho na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu fiquei com oito argolinhas de três correntinhas, tá? Agora nós vamos trabalhar nas correntinhas. Então, eu já vou introduzir aqui a minha agulha, ó, nesse primeiro argolinho aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha assim e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou laçar o fio e aqui dentro dessa argolinha eu vou colocar um ponto alto. Venho no mesmo lugar, coloco mais um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. E no mesmo lugar, um ponto alto. Eu coloquei aqui um total de quatro pontos altos. Faço, faço duas correntinhas, venho aqui no mesmo lugar e fecho com um ponto baixo. Venho na próxima argolinha, ó, na próxima, faço um ponto baixo. Só um momentinho, deixa eu arrumar aqui essa linha, que essa linha não tá colaborando. Então, fiz aqui um ponto baixo, venho na próxima argolinha aqui que eu estava, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntes, fecho com um ponto baixo aqui no mesmo buraquinho. Vou para o próximo, faço um ponto baixo e aqui a gente vai fazer quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Duas correntes, fecho aqui. Vou no próximo, faço um ponto baixo e aqui eu faço um total de quatro pontos. Eu vou fazer aqui os meus quatro pontos e aí eu volto com vocês, tá bom? Olha, gente, cheguei aqui na última. Olha que bonitinha que já tá a florzinha, mas nós vamos fazer ela maior, tá bom? Então, aqui, ó, fiz o último ponto alto, faço duas correntes e vou fechar aqui com um ponto baixo. Fechei aqui com um ponto baixo, vou puxar assim o fiozinho um pouquinho. Vou introduzir a agulha aqui, ó, de trás pra frente, bem aqui dentro do miolinho, tá vendo? E aqui, ó, vocês vão puxar o fiozinho lá pra trás, dessa forma. Aí sim, você pode puxar aqui. Então, agora aqui eu vou fazer... Vou puxar bem puxadinho, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, atrás, tá vendo? Dentro dessa pétala. Calma aí. Ó, deixa eu pegar aqui direitinho pra vocês verem onde que eu tô pegando aqui atrás, tá vendo? E aí eu saio no outro lado, fecho com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro. Vou aqui por trás, tá? Pego aqui, ó, e saio na outra pétala, bem no miolinho. Fecho com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Ó, tá vendo aqui, ó, onde tem esse miolinho aqui que a gente fez, o ponto baixo? É aqui que a gente vai pegar, ó. Aí sai com a agulha assim e fecha com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Você vai fazer isso por toda a volta. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cheguei aqui na última, vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Baixíssimo, ó. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, ficou assim a parte de trás. Agora, nós vamos trabalhar na argolinha, tá? Aqui a argolinha, já vim com um ponto baixo. E aqui dentro eu vou fazer um... Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, seis pontos altos. Esse novelo meu aqui, eu puxo a linha, ele começa a querer cair no chão. Fica quieto o novelo. Então, eu faço duas correntes, venho lá, mesmo lugar na argolinha e faço um ponto baixo. Parto aqui pro outro ponto, faço um ponto baixo. E aqui dentro eu vou fazer um total de seis pontos altos. Seis pontos altos. Dois, três, quatro. Deixa eu fazer de novo, porque ele ficou feio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntes, fecho aqui no miolinho, no mesmo lugar. Vou pro outro pontinho, pra outra argolinha, faço novamente seis pontos, tá? Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta. Seis pontos altos, dois pontos baixos pra fechar. Inicio com um ponto baixo. Queria muito conseguir tirar esse dedinho aqui meu, ó, que às vezes acaba atrapalhando, mas eu não consigo, gente. Só consigo fazer assim. Então, vou fazer aqui as minhas pétalas. Um ponto baixo, seis pontos altos, um ponto baixo. Prontinho, cheguei aqui no final, tá vendo? Já fiz aqui o ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, nesse miolinho aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo, vou introduzir a agulha assim e vou puxar o fiozinho. Se você não quiser finalizar com um ponto baixíssimo, você já pode puxar o fiozinho direto, tá? Que de toda forma ele não vai soltar, ele vai ficar presinho. Então, eu fiz aqui o ponto baixíssimo, puxei a linha lá pra trás, tá vendo? Aqui, ó, na frente já tá assim a minha florzinha. Tá bagunçadinha, mas tá linda, ó. Ó, você que quiser fazer aplique para vestido, casaquinho. Depende da peça que você for fazer aí, ó, fica bem legal essa florzinha, faixinha de cabelo. Ó, bem delicadinha, pra sapatinho, olha que coisa mais linda, tá vendo? Mas aqui nós vamos crescer mais um pouquinho a nossa flor, porque eu quero fazer uma tiara com uma flor bem grandona, que é aquela que eu sempre faço. Outro dia a gente faz uma menorzinha. Então, já tenho aqui, e o fio tá aqui atrás, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, seis correntinhas, vou vir aqui atrás no miolinho, vou sair do outro lado, fechar com um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho no próximo aqui no miolinho, faço a mesma coisa. Eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí, porque pra mim pegar aqui com esse celular aqui na frente, com a câmera, que eu fico gravando com o celular bem na frente, tá ficando um pouco ruim pra mim achar aqui. Então, vou fazer aqui, ó, toda a voltinha, seis correntinhas, prendendo aqui com um ponto baixo aqui atrás, da mesma forma que eu ensinei anteriormente, bem aqui, e você vai prendendo, tá bom? Vou fazer aqui os meus. Finalizei aqui, seis correntinhas, vou vir aqui no primeiro e fechar com um ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Vou vir aqui na argolinha, fazer um ponto baixo, direto. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer um total de oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, minha mão tava lá mais pra baixo. Sete. Oito. Oito correntinhas. Oito correntinhas, não, oito pontos altos, duas correntinhas, fecho aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui mais uma pétala pra eu mostrar pra vocês, porque minha mão tava mais pra baixo. Um ponto baixo, oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas correntinhas, ponto baixo aqui no mesmo lugar. Então, agora, você vai fazer todas as pétalas, até você tá com todos os buraquinhos aqui de trás, ó, preenchidos, tá? São um total de oito pétalas. Então, vou fazer aqui as minhas oito e já retorno. Prontinho, gente, já coloquei aqui as minhas pérolas. Tô deixando secar aqui um pouquinho. Agora, nós vamos fazer aqui a faixinha, tá? Olha que linda que ela ficou. Vou reservar ela aqui pra secar. Agora, eu vou pegar aqui a minha faixinha de meia de seda. Ela tá medindo aqui 35 centímetros, tá? Agora, eu vou juntar, assim, ponta com ponta, pegar a minha agulha e a minha linha pra gente poder tá costurando. Ó, juntei ponta com ponta, vou vir aqui logo no comecinho e vou já introduzir e fazer um nozinho. Aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, pegando assim como se fosse um efeito sanfoninha, tá vendo? Igual a gente faz no laço. Eu faço assim as minhas faixinhas, tá? Mas vocês podem fazer aí do jeito que estão acostumadas. Eu vou introduzir pra cá e vou introduzir pra lá novamente, por algumas vezes. Quantas vezes vocês quiserem. Então, eu vou vir aqui, ó, e fazer um nó de acabamento. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem aí. Eu fiz aqui umas três vezes em cada lado, só pra ficar mais firme. E aí, você pode cortar aqui a linha. Cortei. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamentinho. Eu vou vir aqui e vou cortar essa ponta todinha que sobra, ó. Esse restinho com bastante cuidado pra não cortar a faixinha de vocês. Fiz isso. Fiz isso. A minha faixinha ficou assim, tá vendo? Essa parte aqui vai ficar pra cima pra gente poder esconder. Pronto. Vou pegar aqui a fita de cetim, que é um rosinha. Dá uma selada aqui. E aí, ó, você vai pegar a sua faixa, você só vai usar um pedacinho, tá? Você vai colocar mais ou menos aqui. Vou passar a cola. E aí, eu vou cortar ela de novo, porque essa daqui tá bem grandona. A gente só vai usar um pedaço. É só um pedacinho que utiliza, tá, gente? É só pra esconder ali os coisinhos que ficam a imperfeiçãozinha da costura, tá? Então, eu venho aqui, ó. Bem no meinho. E passo a cola. E cola assim. Aí, eu vou pegar. Passar um pouquinho de cola aqui também. E vou aqui colar assim. Tá vendo? Aqui vocês podem passar só um pouquinho. Não precisa ser muita. Aí, agora, você pega aqui e passa em cima da fita de cetim, ó. E aí, você vai ficar segurando um tempinho até ela secar. Eu vou cortar aqui essa ponta que sobrou. E vou selar com um isqueiro. E depois, a gente vai vir colando a nossa flor. Olha, prontinho. Ficou assim, tá vendo? Você vai pegar a sua florzinha. Vai medir bem certinho aqui ao meio, ó. Tá vendo? Dessa forma. E aí, eu vou virar até assim pra ficar melhor pra gente colar, tá? Vou passar cola nessa parte aqui, ó. Um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui. Vou dar uma espalha amadinha. E aí, ó. Você vem e cola bem ao meio. Deixa secar por uns cinco minutinhos. E aí, você pode também passar um pouquinho de cola aqui nessa partinha aqui, tá? Não precisa ser muita, não. Só um pouquinho pra ficar mais firminha aqui na meia de seda. Então, eu vou deixar aqui a minha cola secar bem direitinho. E aí, eu retorno com vocês, tá? Pra gente fazer aqui, mostrar tudo certinho como que ficou. Você tem que deixar secar por uns cinco minutinhos, tá? Prontinho, pessoal. Olha aqui a nossa faixinha de cabelo com flor, como ficou linda. Ficou muito bonita, muito delicada. Essa faixinha aqui, vocês podem estar montando aí vários kits com sapatinho, com vestidinho, roupinha de neném. Saída de maternidade, batizado, gente. Fica lindo montar kit com essa faixa, tá? E dá pra vender a vulsa também. Usar a vulsa que fica bem legal. Então, ficou muito lindo. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei no vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o seu joinha. Que isso ajuda o meu canal, no crescimento do meu canal. Também compartilhe esse vídeo pra outras pessoas aprenderem a fazer a faixinha. E coloca aí nos comentários o que você achou, tá? O seu comentário é muito importante aqui para o meu canal. Eu leio todos os comentários, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.